Eu sei que vou a vida te ver de perdão É meu celular, eu sou meu amor Eu sei que venha no fogo Sem saber de novo Eu sei que vou a vida te ver de perdão Eu sou meu celular, eu sou meu amor Se eu consigo, eu sou meu amor Eu vou dar uma parte de novo Eu sei que venha no fogo 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.